O Evangelho dos Ensinamentos de Jesus 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 As palavras apropriadas E nisso nós podemos incorrer em algumas situações Em que não nos pareça tão claro os ensinamentos de Jesus Outra coisa que nós devemos ter em mente Quando nós estamos estudando o Evangelho É que o significado das palavras está vinculado à sua época E portanto pode mudar com o passar do tempo Mesmo nós, hoje O que para nós, há uma, duas, três gerações atrás Significava uma coisa Hoje nós estaremos usando a mesma expressão Com outro significado Então vocês imaginem isso Ao nós termos um ensinamento de dois mil anos atrás Que veio se estabelecendo Foi escrito com um certo tempo decorrido Foi sendo traduzido para as várias línguas Adaptando-se aos costumes e às épocas diferentes E chegou até nós Que por mais preciso Que nós sejamos Quando fazemos essa tradução Esse estudo Dos Evangelhos de Jesus Nós temos que lembrar Que nós alisamos os conceitos de uma determinada época Com os conceitos de nossa época presente Então aqueles que fizeram Essas traduções e essas transcrições Por mais fiéis que eles possam tentar ser Ao Evangelho de Jesus Eles estavam olhando o ensinamento de uma época Com os preceitos e o conhecimento de outra época Por mais que nós, às vezes, até nos tentamos inteirar De como eram os hábitos, os costumes, as tradições Os preconceitos A forma que a sociedade agia naquele momento Nós ainda vamos observar isso Com os nossos olhos Do momento, de hoje Mas, acima de tudo O que nós temos que ter claro Era que Jesus Não Em nenhum momento Era incoerente E se contradizia Ou seja, a sua doutrina era clara Era límpida Era perfeita Do começo ao fim E se alguma coisa nos encontramos nela Que quebre essa unidade Essa clareza Com certeza Ou é fruto do nosso entendimento Ou do texto Ao qual nós tivemos acesso Ou seja Se determinada passagem Dos Evangelhos Não são condizentes Com os ensinamentos de amor e caridade Pregados, ensinados por Jesus Nós não devemos ficar discutindo as palavras Porque nós não teríamos como justificar Aquela expressão que nós não veríamos na boca do Mestre O que nós devemos procurar É tentar entender o ensinamento Que ele estava tentando transmitir naquele momento Deixar os mortos Enterrar seus mortos Essa passagem de Jesus Nós a encontramos Tanto em Mateus capítulo 8, versículo 22 Como em Lucas capítulo 9, versículo 57 a 62 São passagens Essas passagens Essas passagens Tanto nesses dois evangelistas Tratam de narrativas de resposta A indivíduos que procuraram Jesus E dizeram que queriam segui-los No Mateus No Mateus nós temos duas narrativas No Lucas nós temos três Eu vou ler a de Lucas Que nos dá um contexto melhor E aconteceu Que indo ele pelo caminho Lhe disse um Senhor Segui-te-ei Para onde quer que fores E disse-lhe Jesus As raposas têm conviz E as aves do céu ninhos Mas o filho do homem Não tem onde repousar a cabeça E disse a outro Segue-me Mas ele respondeu Senhor Deixa que primeiro eu vá Enterrar meu pai Mas Jesus lhe observou Deixa os mortos Enterrar seus mortos Porém tu vai E anuncia o reino de Deus Disse também outro Senhor Eu te seguirei Mas deixa-me despedir Primeiro Dos que estão em minha casa Jesus lhe disse Ninguém que lança a mão do arado E olha para trás É apto Para o reino de Deus Olhar esse contexto É importante Para nós entendermos Essa resposta de Jesus Deixar os mortos Entender Desculpe Deixar os mortos Enterrar seus mortos Se nos apegarmos A palavra escrita Pura e simplesmente Sem entender o seu significado Que a época E até hoje Muitas vezes É incompreensível Pode aparecer Que ela está em contradição Com os ensinamentos de amor E caridade Pregados por Jesus Não devemos interpretá-la Como uma censura De Jesus Ou uma insensibilidade De Jesus Com a piedade filial De um jovem Que pedia para enterrar Seu pai Seria um absurdo Nós lermos Essa passagem Desta maneira O que nós devemos Nos perguntar É se os indivíduos Retratados Retratados Nessas passagens Nos evangelhos De Lucas E Mateus Estavam preparados Para seguir Jesus Se eles estavam Prontos Para serem Seus discípulos Se eles estavam Prontos Para se desapegarem Das coisas materiais Jesus Para se aproximarem De Jesus Elas se ofereciam Para segui-lo Mas Jesus Um espírito Extremamente elevado Com uma capacidade De compreensão E entendimento De nós De todos nós Que ali Vivíamos com ele Sabe interpretar O que nós sentíamos O que nós necessitávamos O que nós podíamos realizar Então quando alguém Se aproximava dele Ele sabia Com quem ele estava Tratando E o que aquele indivíduo Poderia Realizar Por isso As respostas Que lhe dá Cada um Que o procura Ele sabia Que aqueles Três indivíduos Talvez Não estivessem Prontos Para enfrentar O que significava Ser um discípulo Seus discípulos Seus aprendizes De tudo Que eles teriam Que abrir mão Por quê? O que Jesus Estava trazendo Era a realidade Da vida eterna E mortal Os verdadeiros valores Que nós deveríamos cultivar E esses indivíduos Deveriam aprender Esses valores Incultivos Em suas vidas E depois Difundidos Através Da sociedade Na qual Eles seriam enviados Ou seja Que esses indivíduos Podiam abraçar Os ensinamentos Que Jesus Mesmo que ainda Não nos compreendesse Totalmente Vejam vocês A mensagem De Jesus É uma mensagem Que não foi feita Para dois mil anos atrás Não foi feita Para uma população Específica Não foi feita Para uma época Específica Ela foi feita Para transpassar As gerações Os séculos Chegar Até os dias de hoje E continuar Ou seja É muito natural Que ela fosse Até Um compreensível Para o nosso nível Moral E intelectual Da época Então o que Jesus Pregava naquele momento Por mais que as pessoas Mais dedicadas Mais Tivessem Uma maior fé Uma maior Compreensão E aceitação De Jesus Com certeza Teriam muitas coisas Que fugiam A nossa capacidade De entendimento Então Aqueles indivíduos Que seguiam Deviam segui-lo Porque tinham em si Uma fé Poderosa E compreendiam Os ensinamentos De Jesus De espírito Para espírito Ainda que o seu intelecto E a sua moral Não pudesse Explicitá-los Nem entendê-los Jesus estava dando Para todos nós Naquela época Um ensinamento Que só seria Compreendido Muito mais tarde Quando nós já tivéssemos Um compreendimento Uma compreensão Da vida espiritual Isto Na época Nós ainda não tínhamos É certo sim Os judeus Acreditavam Num Deus único É verdadeiro Os judeus Acreditavam Na imortalidade Da alma É certo Que eles acreditavam Que nós não Vindaríamos Nossa existência Com a morte No nosso corpo físico Mas como Se daria Esta vida Após a morte Como eles Continuariam a viver Após a morte O que eles Deveriam fazer Com esta nova vida Eles não tinham Nenhuma ideia E Jesus E Jesus também Não nos poderia Dar naquele momento Explicações Para essas questões Porque nós Na época Não tínhamos A capacidade intelectual De compreendermos As leis de Deus De compreendermos Como os mecanismos De vida Nos dois planos O físico E o espiritual Aconteciam Então Ele além De falar De parábolas Ele Deixou Que no tempo Devido Isso pudesse Ser esclarecido E Jesus Nos prometeu Que quando O campo Estivesse preparado Ele nos enviaria O consolador O espírito Da verdade E o espiritismo Veio No tempo Determinado Cumprir Justamente As promessas De Jesus Ou seja Foram Dezoito Séculos Transcorridos Para que nós Pudéssemos Receber Os esclarecimentos Necessários Para começar A compreender Os ensinos De Jesus De dois mil Anos atrás Porque observe bem Que em nenhum Momento O espiritismo Veio trazer Uma lição nova Veio trazer Um conhecimento Que já não estivesse Expresso No ensinamento De Jesus Ele simplesmente Veio nos dar Os esclarecimentos Necessários Para que nós Pudéssemos Entendê-los E pudéssemos Começar a praticá-los Isso Dezoito Séculos Depois Da vinda De Jesus Quando Jesus Disse Deixai Os mortos Enterrarem Seus mortos E tu vai E anuncia O reino de Deus Ele está alertando Aquele jovem Do que? Olha Ele não está dizendo Abandona O teu pai Que faleceu Deixa Que outros Cuidem dele E segue Não O que ele estava Dizendo E lendo Um outro Sim, um cara Que hoje nós já Podemos ter É que O mais importante Não é A vida material Deixa Que aqueles Que se encontram Mortos Para as verdades Espirituais Que eu estou trazendo Para aqueles Que não conseguem Ver na vida Nada além Que a matéria Pode oferecer Que eles cuidem Das coisas mortas Ou seja Das coisas materiais Que ficarão aqui Quando nós Seres imortais Tivemos que regressar A nossa pátria espiritual Ou seja Deixar aqueles Que só veem a matéria Cuidar da matéria Porque daqui Nós nada levaremos Além daquilo Que nós trouxemos Quando encarnamos Que a vida espiritual É a nossa Verdadeira vida Ele estava Leitando aos jovens sobre isso E isso ele já tinha Dito Em outras vezes Quando Ele disse Meu reino Não é deste mundo Em nenhum momento Jesus pregou Que a sua boa nova Se aplicava Neste momento A todas as situações Que a nossa Existência terrena É transitória E passageira Ou seja Que nós Não encontraremos Aqui O tempo necessário De nossas vidas Se nós desconsiderarmos Tudo aquilo Que nós devemos Vivenciar ainda No mundo espiritual E ele também Já tinha nos dito isso Quando ele falou Que ninguém Poderá ver Verá Deus Se não nasceu de novo Se nós lembrarmos Isso é aquela conversa Que ele teve com Nicodemos Nós encontramos isso Em João capítulo 3 Versículo 3 Ou seja Jesus lembrava Aquele jovem Essa vida É importante Sim Nós devemos Utilizá-la Com todo respeito Porque foi uma oportunidade Que Deus nos deu Mas ela é um Curto espaço De tempo Em nossa existência Ela é um suspiro Para nós Enquanto espíritos Que o nosso corpo Apesar de Todo respeito Que devemos Ter para com ele Ele é um instrumento Que Deus nos emprestou Para que nós Pudéssemos passar Por nossas provações Realizarmos O nosso aprendizado O nosso crescimento espiritual Ou seja O nosso corpo Nós devemos A ele Todo respeito Que nós devemos A toda a criação De Deus E que nós devemos Utilizar Desses bens Que nos são emprestados Enquanto deles Nós necessitamos Enquanto aqui Estamos encarnados Tratando-nos Com a responsabilidade E o respeito Que ele merece E devolvendo-nos Ao Criador Quando fomos embora Era isso Que ele estava Alertando aquele jovem Ele não estava Em nenhum momento Recomendando Que ele desconsiderasse Ou desrespeitasse Aquele instrumento Que Deus Concedeu ao seu pai Que no reino De Deus Há muitas moradas Ou seja Ele estava mostrando Que nós Que fomos criados Seres simples E ignorantes Por Deus Não conseguiríamos Atingir Numa única existência O grau de proteção Ao qual fomos destinados Ou seja Seria impossível Nós sairmos Da ignorância Em que fomos criados Até a plenitude angelical Em que todos nós chegaremos E para que isso se realize Deus Em sua bondade Sabedoria Nos propiciou Diversas regiões Onde nós Poderemos encontrar As condições necessárias Para o nosso desenvolvimento Para o nosso aprendizado É impossível Que nós realizemos isso Sempre no mesmo lugar As nossas condições mudam O nosso ser muda E as situações Que nós devemos enfrentar Mudam Que nós não nos preocupássemos Pois a morte não existe Isso ele também já havia dito anteriormente Quando ele falou Mesmo que você morra Aquele que crie Terá vida eterna Ou seja Ele já estava nos lembrando Esse corpo É perecível Mas o ser Que anima esse corpo Que é criação de Deus Que é filho de Deus Esse é imortal E esse Era para sempre Que a morte física Das pessoas amadas Não representa A perda Desses ex-queridos Por quê? Porque se nós somos Seres imortais E se essa vestimenta É uma coisa transitória E passageira E se nós Iremos viver eternamente Aqueles Ao qual Nós nos ligamos Pelos laços de amor De amizade De compreensão Verdadeiros Nós iremos encontrar Quando retornarmos A pátria espiritual Ou seja Mesmo quando nós enfrentamos Aquele momento Tão delicado Muitas vezes Dolorito Da perda De um ente querido Isso é uma perda passageira Uma perda transitória É um afastamento Que não será Para sempre Porque Jesus Justamente Não pregava Que nós só tínhamos Uma única existência E o nosso destino Estava Incondicionalmente Determinado Conforme nós Tivéssemos Nos utilizado Dessa existência A gente tem que lembrar Gente Que Vários Desses ensinamentos Que Jesus Nos trouxe Para a época Pareceriam Muito estranhos Porque nós Ainda não conseguimos Ver a nossa realidade Além Do horizonte De nossas vidas E o Espiritismo Vem jogar um pouquinho Mais de luz Sobre essa questão Sim Ele nos trouxe Hoje Nós já conseguimos Voltar E olhar de novo Os ensinamentos De Jesus Estão Em seus Evangelhos Com outra Leitura Quando Nós Lembramos De que Jesus Nos alertou A encarnação Ou seja A necessidade Da encarnação Da reencarnação Ou em outras palavras De nós Nascemos Tantas vezes Quantas Foram necessárias Para o nosso Crescimento Para o nosso Aperfeiçoamento Nos deixa Mais claro A promessa Que Ele nos deu De uma vida eterna De não estarmos Fadados A vivermos Uma situação Irremediável Que nós Que nós Que nós Não estávamos Fadados A nos separarmos Dos nossos Inquiridos Porque nós Tínhamos a oportunidade Dada por Deus De vivenciarmos A nossa vida Tantas vezes Quanto são necessárias Para nós Para nós Nos melhorarmos Ou seja Perdermos Os nossos Vícios Desenvolvermos As nossas Virtudes Sermos capazes De nos tornar Pessoas melhores Em conformidade Com o amor Que Deus Nos criou Nós temos também Que nos lembrar ainda Que o Espiritismo Veio jogar um pouquinho Mais de luz Sobre Essa questão Sobre Deixar os mortos Enterrar seus mortos Que os dados De família São fortalecidos Pela reencarnação Pois nós Devemos nos lembrar Que nós Enquanto Espíritos Constituímos No mundo espiritual Família Pelos sentimentos Pela União de afeições Pela semelhança De inclinações Ou seja Não importa Quantas vezes Nós tenhamos Que retornar A carne Para corrigir Os nossos erros Para espiarmos As nossas faltas Para provarmos Que já superamos As nossas dificuldades Quando nós Retornarmos Ao mundo espiritual Nós com certeza Buscaremos Aqueles que Como nós Já tem os mesmos Sentimentos Já tem os mesmos Ideais Já procuram Os mesmos objetivos Que é a nossa Verdadeira família espiritual Ou seja Nós reencarnarmos Não vai fazer os mesmos De amor e amizade Só nos separa Só nos separa momentaneamente Por que? Porque apesar de nós Estarmos ligados Por laços de amor e amizade Nós somos espíritos Que tem Agendas Diferentes Nós temos tempos Temos tempos diferentes De aprendizado De realizações De vida Cada um de nós Provide A sua maneira Leva o tempo necessário Para superar as suas dificuldades Vencer O seu homem velho A sua maneira Então Muitas vezes Nós não conseguimos Nos encarnar Com aqueles A quem amamos Muitas vezes O nosso plano de trabalho Exige que nós Venhamos num Círculo Em que nós talvez Tenhamos que resgatar Velhos débitos Saudar dívidas Sermos provados Naquilo em que nós Falhemos tantas outras vezes Ou mesmo espiarmos Os erros cometidos Muitas vezes Aqueles que como nós Compartilham de nós Os mesmos sentimentos Tem também As suas agendas A serem cumpridas E não podem vir Conosco Partilhar essa existência Então momentaneamente Nós estaremos seguindo Caminhos separados Mas estejamos nós Em planos diferentes Se estamos unidos Pelo amor Pelo carinho Pela amizade Através do pensamento Nós estaremos unidos E nós nos sustentaremos Se assim Deus o permitir Sempre que for possível E útil Outras vezes É até possível Que nós venhamos juntos Sim A encarnação Não irá nos separar A nossa afinidade A nossa possibilidade De trabalho Nos permite realizar Uma tarefa em comum E aí nós unimos Aquele esforço Aquela amizade Aquela compreensão Muta E encaramos juntos Só são duráveis As afeições espirituais As afeições carnais Extingem-se Com a morte do corpo Quando nós encarnados Muitas vezes Nós nos iludimos Com aquele Que nos parece O melhor Nessa existência Às vezes É a beleza física Às vezes É o poder econômico Às vezes É a situação social Todas as relações Feitas com bases Nessas premissas Se extinguem Quando o corpo Move A beleza Acaba A situação social Não existe mais O poder econômico Não serve A mais nada Então as afeições Criadas Baseadas Nesses interesses Puramente materiais Não perduram Já aquelas Que nascem Da convenção Do amor Do entendimento Dos ensinamentos De Deus Da nossa vontade De nos melhorarmos De crescermos para elas Só se fortalecem Cada vez mais Através do tempo De nossas existências Com a pluralidade Das existências Ou seja Que ela é inseparável Do progresso gradual Do espírito Ou seja Nós não conseguiríamos Progredir Se nós não tivéssemos Garantido Que nós teremos Tantas existências Quantas forem Necessárias Para o nosso Aperfeiçoamento Existe a certeza Da continuidade Das relações Entre os que se amam Que é O que estabelece Os verdadeiros Laços de família Ou seja Não importa Quantos erros Quantos tropeços Quantas vezes Eu me desviei Do meu caminho E por isso Eu me afastei Daqueles que comigo Evoluíam Para dar Deus Como eu tenho A certeza Que ele me ofertará Outras oportunidades De corrigir E de melhorar Em algum momento Eu de novo Encaminharei meus passos Com aqueles A mesma coisa Se dá correntes Ou seja Não importa De que maneira Nós vivenciamos Nossas existências Se em algum momento Nós perdemos O compasso Dos planos Traçados Para nós Nós paramos Nós recusamos As nossas tarefas Nós fracassamos Em nossos objetivos Não importa Porque nós sempre Teremos a chance De nos arrependermos E enfrentando as consequências Nossas áreas Nos corrigimos E aí voltaremos Sim A encontrar Aqueles a quem nós amamos Então a nossa família espiritual Que é a nossa verdadeira família Aquela que é feita Pelos laços De amor Não importa a distância E não o tempo Nós estamos Fadados Sempre A poder Reencontrá-los Uma vez Que nós tenhamos Alcançado O estágio volitivo E todos nós Nos encontremos O que Jesus tentava Alertar aquele jovem Quando dizia Vai E prega O reino de Deus É que o reino de Deus Dá naqueles que sabem Suportar Bem Suas provações Sejam eles ricos Ou miseráveis E que Deus Não põe Um fardo Em nossos donos Dos quais Nós não Possamos carregar Ou seja Quando nós Vemos Para esta Encarnação Para este planeta Para uma existência Material Não importa Em que situação Nós nos encontremos Nós vemos Com tarefas A serem realizadas Com trabalhos A serem cumpridos Com resgates A serem feitos E a posição social Que nós nos encontramos Seja De dificuldades Pobreza Financeira Ou de riqueza Não são isso Não são isso que fazem As nossas existências Mais fáceis Ou mais difíceis Muitas vezes Nós Olhamos Para o nosso semelhante E achamos Que ele é um Proderejado Olhamos Para a situação Que a vida nos oferece Para nós Resgatá-los Para nós Melhorarmos E nos revoltamos Então nós Vivenciamos Uma oportunidade Dada por Deus Para nós Melhorarmos Para nós Crescermos Para nós Progredirmos Ou seja Nós desperdiçamos Uma existência E muitas vezes Mesmo aquele Que está Em condições Mais benéficas Que a nossa Ele também Enfrenta Suas dificuldades Que não são As mesmas Que as nossas Cada aprovação Que nós passamos Em nossa existência É condizente Com aquilo Que nós precisamos Ser testado Com aquilo Que nós precisamos Rescatar Mas Deus Quando nos coloca Ante uma tarefa Quando nos oferece Uma oportunidade Ele não nos dá Nada que nós Não possamos Realizar Nada que nós Não possamos Superar Nada que nós Não possamos Enfrentar E sairmos Vitoriosos Outra coisa Quando nós Lemos Entendemos As passagens De Jesus É que Independentemente Da diversidade De muitos Porque há muitas Moradas Na casa Do meu pai Há também Na realidade Estádios Diferentes De ânimos Dos Espíritos Porque se cada mundo Tem os Espíritos Condizentes O grau evolutivo Daquela habitação Daquele planeta Mesmo Quando nós Encontramos No mesmo planeta Nós podemos Ter estados De ânimos Diferentes Entre cada um De nós Dois Espíritos Na erraticidade Orbitando Vivendo No nosso mundo Um mundo De provas E expiações Da Terra Um pode Encontrar-se No paraíso E outro No inferno Não porque Um está Amargando Nas fornalhas Do diabo Ou que o outro Está no parágio De Deus Mas porque Talvez Um Tenha cumprido E seguido As leis De Deus Realizado As suas tarefas Suportado As suas provações Aceitado Aquelas situações Com as quais Ele não pôde mudar E resignou-se A sofrer Para poder Resgatar Os seus débitos E nisso A sua alma Está em paz Tranquila E mesmo Que no mundo Ainda como o nosso Sente Que ela está Em harmonia Em paz Com a criação A outra Não soube Entender Nem aproveitar As oportunidades Que Deus concedeu A cada um de nós Revoltou-se Rebelou-se Não realizou Nada do que Tinha que realizar Tudo que lhe foi Ofertado Estava Em desacordo Com as suas expectativas Com os seus desejos E para que Esses desejos Fossem realizados Ele desconsiderou Totalmente As leis de Deus E comprometeu-se Ainda mais Com sua existência Eterna Com certeza Desse indivíduo Na intensidade Sentirá-los No inferno Não porque Ele está Amargando O fogo Eterno Mas porque Sua consciência Em desagonia Com as leis Da criação Não lhe dá paz A sua consciência Lhe cobra O tempo Disperdiçado A sua consciência Lhe mostra Que ele está Tão distante Daquilo que ele queria Que conforme Nós sigamos As leis De Deus Nós Vivenciaremos Mais O céu O inferno Em nossas vidas Ou seja Gente Quando Jesus Diz Deixai aos mortos Enterrar seus mortos E tu Vai E anuncia O reino de Deus O que ele estava Era nos convidando A nós Aceitá-los E seguirmos Os seus ensinamentos Desde já Desde aquele presente Momento E a compartilhá-los Com eles Esses ensinamentos Com os nossos Semelhantes Através das nossas ações Através dos nossos Exemplos Em nenhum Momento Ele quis dizer Com isso Que nós faltássemos Com amor E a caridade Para com o nosso Semelhante Muito menos Para com a nossa Família Então Quando ele fala E Deixa Deixai aos mortos Enterrai Seus mortos E tu vai E prega o reino de Deus Ele estava falando De São Jovem Aproveita A oportunidade Que tu tens O que te importa O que é realmente Verdadeiro É a vida eterna De que maneira Tu estás Desde o presente momento Te preparando Para esta vida Como tu estás Alimentando Teu espírito Com aquela Material Que tu irás Levar Para a vida eterna Pois Tudo que tu aqui tens Tu aqui deixarás A não ser Os bens Da alma Que com os meus Ensinamentos Tu irás poder Aprender E desenvolver Que a paz Do amor Do amor Do amor De Deus Esteja com todos Nós Que nós Possamos assim Seguir sempre Com nossas tarefas Em conformidade Com seus divinos Ensinamentos Muito obrigado Queridos amigos Queridos irmãos Aproveitamos Aproveitemos O que vocês falaram Na noite de hoje É o início da busca Pela família No final Onde todos estaremos Estaremos juntos E unidos Comunhando-nos Que a Deus E por Jesus Cristo A sua máxima maior Que é O amar-nos Uns aos outros Como eu os amei Amar o Mestre Auxilie-nos A vencer-nos Não ao mundo Mas a nós mesmos E esteja conosco Nesta tarefa Álva Hoje Agora E para todo o Senhor É sincero E para todo o Senhor